Oi pessoal, tudo bem? Sou o Dr. Marcelo. Hoje vim falar para você, gestor de empresa, RH de empresa ou funcionário, que tem uma dúvida com relação àquele funcionário um pouquinho mais gordinho ou obesidade e trabalho em altura. Se você tem essa dúvida, assista esse vídeo. Pessoal, você tem algum funcionário que trabalha em altura ou que vai trabalhar em acima de 2 metros do nível do chão, a gente considera já como sendo um trabalho em altura. E aí, esse funcionário, que talvez exerça a sua função normalmente, ali no chão, sendo pedreiro, servente, algum outro tipo de trabalho, quando fará um trabalho em altura, ou seja, acima do nível de 2 metros, ele tem alguns pré-requisitos a serem feitos para que ele possa exercer essa função com tranquilidade e segurança e respeitando a norma que é a NR35, a norma regulamentadora 35. Um desses pré-requisitos é também o controle no programa de controle médico ocupacional, onde esse risco específico, que é o trabalho em altura, é colocado a partir da visita técnica, do PPRA e colocado também no programa de controle médico. E nesse controle médico, nós, médicos do trabalho, faremos aí os controles que necessitamos para que este funcionário fique em segurança e tenha saúde para exercer essa função também em altura. Porque esse funcionário, como eu disse, ele pode exercer suas funções lá normalmente, mas quando ele vai exercer em altura, ele não pode passar mal, ele não pode ter um risco maior de ter um mal súbito, ou um mal que não consigamos tirar ele daquele local. Então, por isso, temos um controle um pouquinho mais pormenorizado, ou mais específico, para que este funcionário não tenha risco nenhum para exercer essa função lá em cima. Outra coisa que também temos que colocar é que esses funcionários que farão esse trabalho em altura, eles estão sob alguns EPIs, que são aqueles equipamentos de proteção individual ou coletivas. Então, EPI ou EPC. Os EPIs que esses funcionários usam são cintos, trava-queda, corda, então tem uma série de EPIs que eles têm que usar, além de uma ancoragem. Então, por este motivo, que a gente tem que controlar também aqueles funcionários que estão acima do peso. Por quê? Esse funcionário ficará ancorado em algum local, ele usará uma cinta, um cinto trava-quedas, uma corda vai segurar esse funcionário, talvez um outro funcionário segurando este funcionário numa ancoragem. Então, a gente precisa ter um critério para que este funcionário e os outros fiquem em segurança. E ele estar acima do peso, ou seja, EMC acima de 35, a gente não liberaria ele para trabalho em altura, por este risco, além de outros fatores que também podem fazer com que ele tenha um maior risco para ele e para os outros funcionários que estariam envolvidos nesta função. Então, é importante que a gente faça o controle médico, inclusive sabendo o peso e a altura desse funcionário, no exame admissional, no exame periódico, em todos os exames ocupacionais, e saber e orientar aquele funcionário a manter o peso, a manter ali sempre em forma para que não haja nenhum risco para ele e os outros que estão envolvidos na função que ele exerce. Tudo bem?